Meu povo, vamos agora falar sobre... Cadê o Valdeluz? Tá aí já? Falar com o colírio dos olhos, Valdeluz e o Barbosa, boa tarde! Boa tarde, boa tarde Erlan, Amanda, Suiane, toda audiência aqui do programa da tarde, você ligadinho aí na telinha da Rede Meio Norte em todo o Brasil. Bem, a gente vai começar sobre uma história de que um ambulante deu uma voadora no cobradão dentro do ônibus. O que foi que aconteceu, Val? Foi isso mesmo, viu Erlan? A gente sabe que geralmente discussões nos ônibus são bem acaloradas, né? No trânsito, principalmente esse caso que a gente traz agora, repercutiu após as câmeras, né? Que justamente fazem a segurança do próprio coletivo, registraram toda a ação. O caso que vem lá de Jundiaí, em São Paulo, mostra o momento em que esse cobrador ficou ferido, né? Após ser agredido por dois ambulantes. O sistema aí que flagrou toda a ação mostra o momento em que o cobrador acaba levando vários chutes e pelo menos uma voadora desses dois homens que estavam dentro do coletivo. Ainda de acordo com a guarda municipal, a equipe foi acionada e conseguiu localizar os suspeitos que haviam saído do ônibus em uma estação ali próxima do Jardim Tamoio. E com a dupla foram encontradas porções de drogas e 60 barras de chocolates que seriam comercializadas irregularmente ainda segundo a corporação. O cobrador chegou a descer do ônibus no meio da confusão, teve alguns ferimentos no rosto e também acabou quebrando ali o parabrisa do veículo com a cabeça quando recebeu a pancada. A gente inclusive vê aí as imagens realmente chocantes, né? Os ambulantes foram levados para a delegacia, onde foi registrado um boletim de ocorrência e em seguida eles acabaram sendo liberados. Deus do céu, impressionante essa imagem que foi registrada aí pela câmera de segurança do ônibus e esse tipo de situação não leva absolutamente nada, né? Já pensou que todo mundo começa a bater em todo mundo, vira um pandemônio, né? A gente vira aí uma terra sem lei. É impressionante. Bem...